E aí, what's up, it's your boy. Esse é mais uma vez aqui no canal Pro Edge de hoje. Nós vamos ver como fazer o Color Crush e Color Grade num background amarelo como este. Rola a vinheta e voltamos já já. Na verdade, a pedido do Photoshop com Crencio, ou talvez Crencio, ele escreveu em um dos comentários, em um dos vídeos que nós fizemos do Color Correction e Color Grading, que vocês podem encontrar aqui neste card, ele pediu como é que se edita um vídeo no fundo amarelo. Acreditamos nós que, porque nós fizemos um vídeo de Color Correction e Color Grading, ele esteja a perguntar como é que nós fazemos Color Grading e Color Correction no fundo amarelo como este. Então, hoje nós vamos mostrar como fazer o Color Correction e Color Grading no fundo amarelo como este. Já estamos no Premiere Pro, eu gostava de vos mostrar exatamente como é que nós podemos editar esse fundo amarelo aqui, que nós acabamos de filmar, na verdade. Bom, eu primeiro escolho um frame que eu acho que é um frame adequado, que contém quase todos os detalhes que eu preciso, que é o meu anel, o Pro Edge D. E, pô, depois eu posso até procurar um outro frame que possa conter essas informações, mas eu procuro, porque se eu for a editar um frame que está um pouco tapado, o Pro Edge D. Que é o branco, posso fazer um Color Correction e o Color Grading de uma forma errada. Então, eu procuro o máximo possível de ter quase todos os elementos que eu for a precisar, né, no meu chat. Em inglês chama-se de Hero Chat, que é o chat que você acha que tem todos os elementos que você está a precisar, né. Em particular, esse chat aqui está nice. Para quem já está familiarizado com esse software Premiere Pro, já mostrei várias vezes como utilizar ele. Ultimamente, como é que eu tenho feito a Crescion para poder editar meus vídeos, na verdade, fazer o Color Correction, o Color Grading, eu tenho aplicado antes mesmo, né, eu tenho aplicado algo chamado Luma Curve, que é este aqui, vocês podem editar ele no Effects. Eu aplico na imagem, mas vou vos mostrar em que vertente eu uso esse Luma Curve. Vocês viram por aqui, no Lumetri Color, normalmente o que nós temos feito é, nós temos aumentado a exposição quase até matar 90, até mexi um pouco, mexi mais. Depois temos mexido estes, né, estes Sliders aqui de Temperature e Tint para poder ter um branco desejado, né, como já mostrei em outros vídeos, mas tendo em conta que isto aqui vai ser um branco, mas não vai ser, não posso colocar estes RGB Parade aqui a serem basicamente no mesmo traço ou equivalentes, porque não temos muita quantidade de branco aqui, então ele nunca pode estar assim branco como está. Então, o nosso branco vai ser mais ou menos, não sei se é esta aqui, são essas informações que nós estamos a ter aqui, mas para facilitar nós navegarmos aqui, eu iria clicar no conta-gotas e ia clicar aqui no branco. Vocês podem ver que ele não está exatamente, né, simétrico, não está simétrico em uma linha reta, mas o branco, o nosso branco é branco. Nós podemos aumentar um pouco do contraste, vocês podem ver que o contraste já está a fazer bem a imagem, e o que nós queremos, o máximo do contraste nós podemos. Vocês já podem ver, até este ponto já estou a ter uma qualidade excepcional, porque a imagem, muito antes de nós filmarmos, nós fizemos o máximo possível de ter a qualidade excelente de luz, e também fizemos a questão de ter boas funções na câmera. Aqui eu posso aumentar um pouco de shadows, só um bocadinho só, e também venho para aqui, use saturation and luminosity, que é HSL, e vocês podem clicar no conta-gotas e selecionar apenas o amarelo, ok? Vamos ver como é que está o amarelo, não está nada bad, vamos lá ver se conseguimos ter mais informação aqui. Não está nada bad, vamos puxar isso aqui, sabem que não podemos passar, não podemos chegar até no quadro, o máximo são 3, 3.5, vamos ver como é que o nosso amarelo vai estar, que em particular, vocês podem ver, se for a desativar, está mais ou menos quase verde, né? Então nós estamos a tentar trazer a ele mais um pouco para o amarelo, então vou me desapegar do amarelo, vou trazer um pouco mais para o vermelho, vamos misturar mais um pouco, para ser um pouco mais de cor de laranja, assim, uma cor um pouco mais aceitável, uma cor mais... que vai ser mais nice ver, né? Nesse caso, ok? Está aí, já temos a nossa cor amarela, já fizemos o nosso Color Correction, o Color Green, a nossa cor amarela, e também gostava de fazer mais uma coisa aqui, gostava de fazer a seleção só de mim e a mesa para fazer um outro Color Correction, colocar as cores onde nós achamos que é a nossa... ou como nós desejamos de ver o nosso produto final. a esse ponto, parece eu estar a selecionar a cor amarela, como vocês podem ver, mas o que eu quero fazer agora é inverter, perceberam, né? Esse ícone aqui é de inverter, agora estou a selecionar, estou a trabalhar apenas com o amarelo, e agora estou a trabalhar comigo. Se vocês forem ver, vou desativar aqui, e vou aplicar uma cor que eu achei, né? Eu posso um pouco mais para azulado e tudo mais, mas vocês... isso aqui, quando se faz Color Gray, já mediante o seu sabor, vocês muito bem sabem disso, vou fazer um antes e depois. Estão a ver esse meio... até posso dizer que está meio exagerado, eu vou exagerar um pouco, como eu sempre tenho dito, por causa do tutorial, que é para os que estão aí em casa, poderem entender o que eu estou a fazer. Eu vou no Color Wheels and Match, para poder ver se eu encontro mais outra cor que possa basicamente rimar com o que estamos a fazer aqui, de modo que nos dê umas boas sombras, uns bons highlights e tudo mais. Acho que aqui para ver está nice, e vou levar o meu... Não dá nada a ver, pessoal. Antes e depois, antes e depois. Talvez gostava de escurecer mais um bocadinho, uns blacks e colocar mais o azul, porque é para as sombras estarem mais ou menos natural. Vocês podem ver, isso aqui foi o Color Correction, de mim apenas e a mesa, e este aqui foi o Color Correction, né? do restante. Mas, nesse Color Correction do restante, temos aqui o You Saturation Luminosity. Estamos a trabalhar apenas com o background amarelo. Vocês podem ver que agora está muito, mas muito nice. Eu poderia, na verdade, até aumentar mais uma... Eu normalmente tenho trabalhado mais um pouco com esses... Como é que eu posso dizer? Creative Tab, né? Que é para poder ter as coisas mais um pouco no meu taste, ou poder maciar um pouco, as coisas estarem mais ou menos um pouco meio natural. Costumo usar esse Creative Tab para tal. E vocês podem aumentar ou diminuir a intensidade daquilo que vocês precisarem. Mas até aqui eu acho que está mais. Vamos lá ver isso aqui no full screen. Está meio acastanhado, mas pode ser talvez algo que você possa estar à procura, né? Ou possa querer ter feito, ou desejava que as tuas cores estivessem assim. Eu não sei. Mas o que tem acontecido é exatamente isso. E também, a esse ponto eu mostrei a forma como eu tenho feito, como vocês poderiam fazer esse Color Correction Color Grade. Mas eu vou vos explicar porque eu coloquei aquele Luminosity Curve antes. Normalmente, eu até poderia trabalhar o meu Luminosity Curve antes, mas eu vou só mostrar que isto aqui, de alguma forma, ele acaba aumentando a dinâmica. É como se nós estivéssemos a fazer essa imagem ser mais um pouco raw. Nós aumentamos a dinâmica, aquilo que é a abrangência da nossa imagem. Só vocês podem ver, agora que eu mexi antes, olha essa quantidade de contraste que eu já estou a ter aqui na minha imagem, né? E não está, de alguma forma, não estou a ter aqueles efeitos meio esquisitos que normalmente essas câmaras não têm muita qualidade, essas que eu costumo atirar. Então, acabou tendo maior qualidade de dinâmica para poder mexer aquilo que são as minhas sombras e os meus highlights. Finalmente, nós decidimos preparar um leque de curso presencial de modo a que possa lhe facilitar a você se situar no mercado. Se você é um curioso, entusiasta ou talvez um amador da área cinematográfica e fotográfica, essa pode ser uma grande oportunidade sua para você poder aprender diretamente comigo, assim como alguns convidados meus. Nós organizamos um leque de conteúdos que vão lhe fazer você sair do zero para poder se situar no mercado. Entre em contato conosco, o número está lá em baixo, talvez que vocês podem ver aqui no rodapé e saibam mais a respeito desses cursos. Até lá! Eu só espero que até aqui, Crencio ou Photoshop com Crencio, eu não sei se de alguma forma isso lhe ajudou, comente aí embaixo. Eu só espero que esse tutorial tenha ajudado, tenha ajudado também vocês que estão aí em casa, como vocês podem fazer o nosso Color Crush, Color Grading, e nós nos vemos na próxima ocasião. Meu nome é Ace e até lá! Como é que é pessoal? Aqui é Zeno Vunga, Motion Designer e VFX Artist da Firebox Creatives. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like e sigam esta página. Podem ver os vídeos aqui ao lado, que eu acho que são bem interessantes. Acho que podem gostar.